Um suspeito de tentativa de assassinato contra a segunda ex-mulher foi preso pela justiça, foi solto e matou a primeira esposa. Que loucura é essa? Põe no ar. Mais um feminicídio revoltante. Melhor pessoa do mundo. Ela era inocente. Cometido por um homem que há pouco tempo saiu da cadeia por ter tentado assassinar outra ex-mulher. E o medo maior da família é que ele seja solto e ele possa ir atrás, tanto dos filhos como da minha mãe, que era a sogra dele, ele sempre odiou a minha mãe. Aldenice tinha medo, mas acreditou que o pai dos filhos dela passava por dificuldades. Ao se arriscar por solidariedade, foi assassinada a golpes de faca. A família está sem chão. As poucas forças que restam são usadas na busca por justiça. Assim que matou Aldenice, Celso Adriano Amaral Leite atendeu o celular da vítima. Era a filha dos patrões dela quem ligava. Neste momento, ele estava ao lado do corpo da cuidadora de idosos de 53 anos. E ele fazendo tudo isso pelo celular dela. Aí foi onde a gente já tinha certeza mesmo, a gente só queria encontrar. Aí as filhas foram até o local e se depararam. Ele saiu, trancau a porta, deixou ela trancada lá. Aldenice e Celso se conheceram décadas atrás, em Pernambuco. Juntos tiveram três filhos. Na época, o homem já se demonstrava violento e fazia diversas ameaças contra a família frequentemente. Por isso, Aldenice decidiu vir para São Paulo, para a capital paulista, para fugir desses ataques. Só que ele acabou vindo também. Com o tempo, as crianças grandes, ele já tentou perfurar o filho com faca lá em Pernambuco, agredia os filhos e ela fugiu. Veio embora de volta para São Paulo. Nas redes sociais, ele anunciou a mudança de estado. Disse ter um amor eterno e que estava trabalhando em uma grande empresa. E os bandidos queriam matar ele e a minha irmã, por dó, aceitou ele de volta. Há cerca de dois anos, uma nova publicação comemorava estarem juntos novamente. Celso agradecia a Deus pela esposa linda e batalhadora. Só que nesse período em que ela o aceitou de volta, a Aldenice já foi atacada por Celso, também com uma faca. Teve uma vez, que há mais ou menos dois anos, três anos, eu não me recordo direito. Foi duas perfurações no ombro. Só que, graças a Deus, só deu quatro pontinhos. Aí foi onde ela teve que entregar a casa que morava, a casa da minha mãe, porque, tipo assim, ele ia atrás dela em qualquer lugar. Mais uma vez, ela colocou fim à relação e mudou de bairro. Depois de um tempo, ele começou a trabalhar aqui, começou a arrumar amantes. E ela descobriu onde ela acabou com o relacionamento. Falou, ó, vai viver tua vida. Onde ele, desesperado, que ela não queria mais ele, né? Porque ela era besta, ela dava dinheiro pra ele, ela trabalhava, o que precisava, ela mantinha a casa. Ele sempre foi, gostou de beber bastante e não gostava de trabalhar. Os indícios levam a crer que o crime tenha sido planejado. Celso tentou se reaproximar de Aldenice pelas redes sociais. Numa das conversas, alegou estar passando por dificuldades. E a convenceu a sair da zona sul de São Paulo e vir até aqui, em Budas Artes, região metropolitana de São Paulo, pra trazer mantimentos a ele. Uma suposta emboscada que terminou em tragédia. A polícia militar foi acionada através de uma denúncia de agressão. Mas ao chegar ao local, encontrou a vítima caída no chão, já sem vida, dentro do imóvel, com sinais de ferimentos por faca. Ela não ia na casa dele, quem levava as coisas pra ele era a filha dele mais nova. Só que dessa vez, eu não sei o que ele botou na cabeça dela, que ela foi escondida. Ela saiu da casa da minha mãe escondida, a gente viu nas câmeras. Ela com duas sacolas de coisa. A Aldenice não foi a única mulher que sofreu nas mãos de Celso. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele responde a um processo por tentativa de feminicídio contra outra ex-companheira. O crime teria ocorrido no final de 2022. Como o acusado continuou a perseguir a namorada, descumprindo uma medida protetiva, foi preso em fevereiro do ano passado. E estava em liberdade há apenas cinco meses. E o medo maior da família é que ele seja solto e ele possa ir atrás, tanto dos filhos como da minha mãe, que era a sogra dele, ele sempre odiou a minha mãe. A minha irmã, que mora no Pernambuco até hoje, ela também tem medo dele ir pra lá e fazer alguma coisa com ela, porque ele sempre ameaçou todos. Eu tenho mensagens aqui no Facebook, de Facebook antigo dele, que ele me ameaça, tudo, mas eu nunca... Eu sempre relevei. Falava, cara, não é assim, relaxa e tal. Falei, a vida não funciona desse jeito. Depois da ligação em que teria confessado o crime cometido, Celso foi encontrado pela polícia a 500 metros da casa dele, onde tudo aconteceu. Foi preso quando ele estava indo na direção da casa da própria filha, que provavelmente ele estava indo fazer a mesma coisa com a filha, porque ele ameaçava de matar todos os filhos, matar a mãe, e em seguida ele se mataria. Ele sempre ameaçou, sempre falou isso. Ao Denise era quem cuidava dos pais idosos. Vai te fazer, obviamente, muita falta. Nossa, não só pra mim, como principalmente pra minha mãe. Ela sempre foi inseparável. Quando ela casou, ela construiu no terreno do lado da casa da minha mãe, sempre cuidou. Ela deixa ainda os três filhos adultos. Uma família destruída pela violência e marcada pelo medo. Eu tenho que ir, porque a gente tem que preparar, levar minha mãe, eu tenho que dar medicamento pra ela de novo.